22 e 68, portanto, mais uma excelente marca da Ana Cláudia Lemos Silva. A marca é um prendelo, dando uma olhada pro lado, e tá aí chegando com segurança, com tranquilidade. 4 e 55 ali o tempo extra oficial, hein? A chegada foi realmente muito boa, a Ana Cláudia conseguiu arredondar um erro gravíssimo de passagem entre a Franciella Krasuck e ela, duas atletas experientes de revezamento, mas o que aconteceu é que quase ela teve que sair da zona de passagem de bastão, muito próxima de ter saído daqui do alto, não sei se ela queimou, se ela passou, se vai haver desclassificação, mas foi...